Com os pensamentos e com o coração mergulhado em aflições, isso não é de Deus Problemas todos nós temos, nós somos humanos, nós somos imperfeitos Aliás, só Deus é perfeito Você não pode ver somente na sua vida, aliás, você não pode viver Não é só ver, você não pode viver na sua vida Um mar de problemas, um mar de frustrações Então por isso meu irmão, por isso minha irmã, eu preciso dizer pra você hoje Coragem São para as pessoas mais fortes que Deus concede mais desafios Peça a Jesus Cristo que Ele tire você desta angústia Deste sofrimento Desta tristeza De todos esses ressentimentos De todos esses maus pensamentos E receba a benção de Deus Sobre a sua vida